Sejam bem-vindos a mais uma antevisão do próximo nível, desta vez a Donkey Kong Country Returns 3D. Um nome enorme para um jogo que por acaso já muitos de vocês podem se lembrar, porque foi lançado na Wii. E vamos então mostrar o primeiro nível de uma forma de comparação entre todos. Ou seja, entre esta versão e a da Wii. Como podem ver, o jogo mantém o seu estilo de plataformas clássico, se bem que existem algumas novidades para esta versão. Como é o caso de uma introdução de um modo mais fácil, com mais vidas e com uma aproximação mais, vamos assim dizer, básica para as pessoas que não querem ter a dificuldade que existia na Wii. Existe também um modo extra, ou seja, de níveis extra, para quando vocês terminam o jogo. Mas vamos ver aqui se eu consigo só apanhar esta moeda. Consigo. E vamos então continuar com a aventura. Vamos jogar assim o mais depressa possível, para vocês verem a fluidez e também os comandos. Basicamente, o que eu estou a utilizar aqui é o gatilho cá de trás, para correr mais depressa. E acabei de perder uma vida, esmagado. A fluidez está bastante boa. Está mesmo ao nível do que foi visto na Wii. E os jogadores do... É que todos aqueles que jogaram o jogo na consola, vão de certeza absoluta gostar desta versão. Neste momento estou só a jogar com o Donkey Kong. Mas, como vocês sabem, existe mais uma personagem presente na aventura. Neste caso, a Diddy Kong. Que utiliza um jato para poder voar. E essa personagem pode também ser jogada, tal como na Wii, em modo cooperativo. E aí está ela. Ou vocês podem jogar com ela no modo normal. E vocês controlam os dois personagens. Ela vai agarrada às costas e utiliza este jato. Ou vocês podem jogar em equipa... Cooperativa. Que está a primeira vida perdida. Às vezes é preciso esperar que o cenário faça aquilo que tem de fazer. Vamos ver então o que é que me falhou. Aí está. Era um barril. Para ir para a parte de trás. Este jogo também foi feito a pensar no 3D da consola. Como tal, é uma coisa que nós não podemos mostrar. Porque não tem o mesmo efeito na câmera. Mas o cenário em 3D fica com uma qualidade bastante agradável. E a Nintendo prova que está cada vez mais próxima de conseguir apresentar bons visuais em 3D. Sem ser tão penoso para os olhos. Até a música continua a ser a mesma. Utilizada na versão Wii. E aí está. Chegámos ao final do primeiro nível. Como podem ver, o jogo é bastante parecido. Embora englobe mais alguns extras. Como eu tinha dito logo em inicio. É um visual que por acaso adapta-se muito bem à Nintendo 3DS. Não fica muito atrás da Wii. E garante que os jogadores conseguem ter uma experiência muito similar àquilo que foi lançado na altura do original. Vamos só mostrar um bocadinho deste cenário. Antes de terminarmos então esta antevisão. Como podem ver, a fluidez está bastante boa. E assim acabamos a nossa antevisão a Donkey Kong Country Returns 3D para a 3DS. Que vai estar em breve disponível em exclusivo para a 3DS. E vocês já sabem para ver mais sobre videojogos, anime, trading card game e cinema. Venham até o próximo nível.pt E aí